Música O lançamento oficial da campanha da fraternidade deste ano aconteceu nesta quinta-feira durante sessão solene no plenário da Alerj. Nesta edição o tema é fraternidade e educação. É muito mais que uma campanha católica, é uma campanha cidadã, uma campanha ecumênica, interreligiosa, porque as pautas sempre são voltadas para temas muito concretos, vividos pela sociedade brasileira. Este ano a pauta é a educação, como você falou, e desde 1964, quando a campanha foi lançada pela primeira vez, já é a terceira vez que a educação é pautada. Eu acho que foi muito oportuno, porque a educação vive um enorme desafio. A crise da pandemia do novo coronavírus foi a maior crise já vivida pelo aparelho escolar brasileiro e no mundo. Dois anos letivos gravemente comprometidos ou perdidos para muitos alunos. Segundo um relatório da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, cerca de 244 mil crianças e adolescentes entre 6 e 14 anos estavam fora da escola em 2021. O número representa um aumento de 171% em comparação a 2019, quando cerca de 90 mil crianças estavam fora da escola. A guerra entre a Rússia e a Ucrânia também foi citada durante o lançamento da campanha. Segundo o bispo Dom Roberto Ferreira Paz, a educação é fundamental para a resolução dos conflitos vividos pela humanidade. E hoje também queremos uma educação para a dignidade das pessoas, o aspecto também socioemocional, porque estamos saindo de uma pandemia, é necessário curar a terra e curar a pessoa. E finalmente, à luz desses últimos acontecimentos que estamos vivendo, a tragédia da guerra, uma educação para a paz, uma educação para a reconciliação das pessoas e para a resolução não violenta dos conflitos. É mais ou menos essa a perspectiva e esse o horizonte. Educar para humanizar, educar para um novo pacto civilizatório. Eu entendo que quanto mais um cidadão puder ser educado, mais ele vai entender os princípios pelo qual a humanidade deve se comportar. E um desses comportamentos imperiosos é a fraternidade. Eu acho que a educação perpassa todos os nossos sentimentos. Através da educação, a gente luta contra o preconceito. E se a gente vence o preconceito, passa a tratar o ser humano como deve ser tratado. O deputado Alessandro Molon também participou do evento. Apostar na educação como um caminho de transformação para a nossa sociedade. O Rio de Janeiro e o Brasil vivem momentos muito difíceis e eu tenho certeza que a melhor maneira de superarmos essas dificuldades é por uma educação libertadora, uma educação que eduque para a fraternidade, que prepare cidadãos que vejam os outros como seus irmãos. Então essa é a campanha da fraternidade. A gente trazer educação para a nossa sociedade. A educação não é só a educação escolar, é a educação também política, a educação religiosa, os princípios religiosos, é o que hoje mais precisamos.